Olha pro papai, meu amor. Ei! Ei! Manda beijos pro papai. Cê loco. Ô, cê loco. Para de mexer nessa bocalinha aí, para. Para de mexer nessa bocalinha aí. Ah, vou te pegar. Vem cá, selo, vem. Vem cá, selinho, vem. Vem cá, meu amor. Pra frente, pra frente. Ai, gente, ela não sabe gatinha, gente. Ela só fica assim, assim, assim. Pra frente, pra frente. Cá, me ria. Vem cá, meu coração. Ô, meu Deus, tem que ensinar tudo, gente. Não sabe nem gatinha. Ai, socorro.